Fala galera, beleza? Vídeo eu pedi pra ensinar vocês a como tá ganhando um novo item gratuito desse evento O item dessa vez é essa mochila E pra quem já sabe, né, galera, acompanha o canal, sabe que os itens desse evento só lança quando for pra ganhar Mas a missão já tá aí pra vocês poderem fazer, tá bom? Vai ficar ativo pra vocês fazerem a missão até o dia 15, mais ou menos E lá pro dia 16, dia 17, você vai poder vir no mapa e pegar o item se você conseguiu fazer a missão aí, tá bom? Então vocês vão vir no mapa aqui, link na descrição Mas antes, eu tenho um site onde eu vendo o código de item virtual ou blocks Site 100% seguro, link na descrição se você quiser visitar Tem a página do tutorial explicando como compra e recebe o seu código, tá bom? Então bora lá Galera, é o seguinte, pra ganhar o item você precisa estar entre o top 10 mil, né galera aí E aí, no final, se você tiver entre o top 10 mil, você vai clicar aqui em UGC E você vai poder clicar aqui pra resgatar o item Como que faz pra ganhar os pontos? Pra ganhar os pontos, galera, você vai clicar aqui, ó Se você for novo, faz o tutorial inicial pra desbloquear essas áreas aqui pra você clicar, tá bom? Seleciona qualquer minigame Recomendo sempre selecionar o terceiro minigame Que é o melhor na minha opinião Vai interagir aqui com esse NPC Vai fazer o nível 1 até o nível 5 Que no nível 5, né galera, aí, vocês ganham mais pontos Galera, os pontos vocês ganham, né galera, aqui, ó Nesse minigame aqui, quanto mais tempo você ficar, né galera, sem acertar os obstáculos Mais pontos você ganha, mais estrelas você ganha Quanto mais estrelas você ganhar, mais pontos você vão ganhar no final, né galera, aí É do minigame Então como vocês podem ver, eu ganhei duas estrelas E os pontos que vocês precisam É esses aqui de cérebro, tá bom? Então vocês podem continuar e ganhar aí os pontos de cérebro E esses pontos de cérebro vão acumulando, né galera, aí Na tabela pra você poder É... Conseguir ficar entre o top 10 mil Como vocês podem ver, mais ou menos 200 pontos, né galera Eu falo 200 mil, mais 200 pontos Você consegue ficar entre o top 10 mil, olha só Pra vocês podem ver Então é bem pouquinho pontos aí que vocês necessitam, tá bom? E aí na hora que, né galera, lá pro dia 16, dia 17 Se você tiver entre o top 10 mil, você entra no mapa Vai clicar aqui em um GC e vai tá aqui pra você clicar E comprar esse item, tá bom? Então é isso galera Esse foi o vídeo, nós estamos vendo no próximo vídeo E aí E aí